Música Fila falimaiha Brickin News Ouvintes no telespetadores Ising Mate Rian do Falo Há foim lá com Iha Ramelau Nodadaung Ne'e Mate Ising Ihauna Mortuário Hospital Nacional Guido Valadares Dili Rodihalo Autópsia Tua irmã Itaba acompanha a reportagem Rússia jornalista Ercília Rego Roelio Gaiu Iha Terreno Belum Ercília Há o favor Belum Ercília Relata a informação Estúdio Central RTT Ouvintes no telespetadores De Deu Ne'e Ami Iha Mortuário Hospital Nacional Guido Valadares Rodih relata a baita boa de ciragoto Relaciona jovem Rian do Falo Nebe Maca equipa conjunta Composto Rússia Penitelli Município Aileu No Mons Ainaru No Comunidade Rato Bilico Hetangona Jovem Rian do Falo Refere Ouvintes no telespetadores RTT Mãe Beto O Sábado Semana Coto La Iha Ema Ruma Macabafote Motor Refere Então E o momento Soldado Segurança Santuário No Comunidade No Comunidade Município Ainaru Desconfia Ema Ruma Ema Ruma Lacon No Açai Fotografia Motor Dian Rodih Publica Iha Rede Social No Icus Mãe Família Jovem Nen Ruan Nenei Russo Apoio Equipa Resgate Autoridade Proteção Civil Penite Ainaru No Aileu No Comunidade Rodih Bucatu No Jovem Rua Refere Rafaim Lianain Russo Ratubilico Ralao Ritual E a Segunda Tô Terça Rafaim Horas Balum Equipa Conjunta Inclui Comunidade Ratubilico Consegue Retan Ona Alin Rian Do Falo E a Tuku Lima Loro E a parte Direção Atequepa Município Cova Lima No Equipa Conjunta Segura Quedas Alin Refere No Conexão Grave Transfere Quedas No Hospital Nacional Guido Valadares E a Tuku Rua Madrugada No Equipa Médica Cira Esforço Codifo Assistência Médica Para Que Mãe Consegue Salva Na vida No Jovem Orlando Martins Né Bi Viagem Ramutu Com Mate Biang Riando Tô Horas Né Sedau Ketan Mas Equipa Conjunta Continua Bucatu Ir Noto Informação Mate Biang Riando Seia Relação Família No Jovem Tain Rua Né Rússia Região Administrativa Especial O E Cuse Amben Orraioá Digo Vintes No Telespetadores RTT L Conserva Rela E a Conselador Mortuário Rangue Rude Rê Encarta Mandado Rússia Ministério Público Rude Ralo Processo Autópsia No Razão Família Caracalo Autópsia Rude Rate Né Lóis Motivo Rússia Refere Rua Paulina Sonet Aman Rua Januário Anambachan Rude Digo Vintes No Telespetadores RTT L Observação Há Média Ratú L Márcio Mortuário Família Média Rian Dó Né Mós Colega Inclui Segurança PNT L E Autópsia Rude Acompanha Média Jovem Refere Telespetadores Idem Máca Informação Preliminária Na Que tal Lua Acompanha E a Gazeta H24 Rússia Mortuário Rangve Há Ercília Rego Roelio Gaio Entrega Rigas Estúdio Central RTT L Obrigada Béliun Elcíria Maluxira Brick Brick News Sefila Falimai Ria Ora Shbalo